Boa noite a todos, saúdo seu presidente, nossos colegas, nossos presentes. Fazer um breve retrospecto também de alguns fatos que aconteceram. Dia 19 de fevereiro, quarta-feira, participamos da inauguração do monumento alusivo aos 13 anos do Liancun, na praça do Parque Infantil. O professor Celso esteve presente, com os demais participantes. Aí foi dia 21, sexta-feira, nos Jogos do Idoso, tivemos oportunidade de disputar em tênis de campo. Consagramos campeões também de tênis de campo, dupla. E a semana que vem, provavelmente devemos estar deslocando para Lençóis Paulista, disputando a fase regional dos Jogos do Idoso. Próximo. A tarde também deste dia, representamos a Câmara em palestra sobre o curso de turismo rural, na Associação, no Sindicato Rural de Araraquara. Próximo, dia 24 de fevereiro, comparecemos na inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que está instalada agora ao lado da sala de monitoramento, na Arena da Fonte, com demais vereadores. Dia 25, participamos do sorteio de endereço de residencial Maria Helena Lepre, do programa Minha Casa Minha Vida, que era, mais uma vez, parabenizar o nosso prefeito Marcelo Barbieri, por entrega de mais casas para a nossa população e a todos os contemplados. A tarde, tivemos na aposta dos Conselheiros Municipais de Saúde e Direitos da Mulher, essa aposta ocorreu na Biblioteca Pública Municipal. Próximo. Dia 27, comparecemos na inauguração do Núcleo de Acompanhamento e Orientação da Associação São Pio, uma entidade maravilhosa que presta um trabalho excelente para a cidade de Araraquara, acolhendo os nossos irmãos de rua. Pode voltar um? Nessa inauguração, nós temos aqui colegas nossos, Adilson Vital, Jefferson da Farmácia, o Jefferson da Farmácia, o Jefferson de Achudo, que tem um trabalho efetivo de participação nessa entidade, onde a nossa vereadora Edna Martins representou a Câmara. Próximo. 1º de março, comparecemos no lançamento do bloco de carnaval Tolegal, do Comade, Combate ao Álcool. Próximo. Dia 7, comparecemos na nacionalidade de abertura das comemorações do dia do mês da mulher, o dia da mulher e o mês da mulher. Próximo. Dia 8, estivemos na entrega do 3º Prêmio Eliette Safiote, contemplada foi Maria Lúcia de Oliveira Gil, do Amor Exigente. Aí foi uma sonoridade muito bonita e uma premiação que coube muito bem, já que a Maria Lúcia é reconhecida pelo trabalho que ela exerce em prol das pessoas, acolhimento das pessoas e das famílias de drogados. Pode passar outro? No último dia 24 de fevereiro, comemorou-se os 82 anos do voto feminino no Brasil. A lei foi assinada em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas. Naquela época, somente as mulheres casadas, viúvas e solteiras que tivessem renda própria, podiam votar. Nós evoluímos muito de lá para cá. Pode passar o próximo. Sábado, dia 8, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Aí uma foto das tecelãs lá em Nova Iorque, que numa greve todas acabaram sendo queimadas, mais de 100 mulheres foram queimadas dentro da fábrica. Pode passar outro? Em 2014, a campanha da fraternidade terá como tema Fraternidade e Tráfico Humano, cujo lema será É para a liberdade que Cristo nos libertou. Pode passar o próximo. A escolha do tema surgiu com a proposta dos grupos de trabalho do enfrentamento ao tráfico de pessoas e de combate ao trabalho escravo, junto à Conferência dos Bispos do Brasil, CNBB. Pode passar o próximo. Segundo a ONU, o número de vítimas de tráfico humano para o trabalho forçado, exploração sexual e venda de órgãos movimenta cerca de 32 bilhões de dólares ao ano. Pode passar outro? No Brasil, o tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas. 2,5 milhões de vítimas por ano, incluindo homens, mulheres e crianças. São pessoas vulneráveis e carentes psicologicamente e de recursos. Pode passar outro? A campanha da fraternidade chega junto com a Copa de 2014, época em que o país receberá eventos e visitantes, o que favorece aliciadores e traficantes. A campanha será intensificada com o trabalho de conscientização para minimizar a prática criminosa. Então, está aí, jogue a favor da vida, denuncie o tráfico de pessoas. Então, existe aí o telefone 100 e 180. Quem tiver alguma suspeita pode e deve denunciar através desses dois telefones, número 100 e 180. Hoje é só isso. Muito obrigado e boa noite.